Marcelinho Paraíba aí irmão, com passagem pelo esporte aqui né, seleção brasileira, jogou por muito tempo na Alemanha, jogou no Grêmio São Paulo, Zé Roberto jogou no Santos, Bahia de Monique, Palmeiras, que jogo histórico, que jogo histórico. Agora é zoada. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Deixa eu pegar uma palavrinha aqui com o Zé Roberto. Zé Roberto. Deixa eu pegar uma palavrinha aqui com o Zé Roberto. Zé Roberto, primeiramente, boa noite. Para mim é uma honra. Está cobrindo um jogo seu. Para mim é um motivo de orgulho, irmão. A Arapuca está armada, né, irmão? Como eu falo. Acabou a brincadeira. Vamos provar. Cadê o tanquinho? O tanquinho? O tanquinho. Cadê o tanquinho? O tanquinho. Cadê o tanquinho? Vamos provar que o tanquinho está em dia. Se está tudo certo, tudo tranquilo. Que agora é um por um. Acabou a brincadeira, viu? Acabou a brincadeira. Vamos para cima. Estratégia já armada. Estamos preparados. Vamos para o jogo. Vixe, Mário. O homem está aí. Estamos preparados. Vamos para o jogo. Deixa eu pegar uma palavrinha agora com o Marcelinho. Marcelinho representando o nosso Nordeste. Representando o nosso Nordeste, nossa Paraíba. Tem torcedor de Marcelinho Paraíba. Aê. Rapaz, a Paraíba veio em peso para te ver jogar. Jogão agora, né, irmão? Zé Roberto. Se enfrentaram muito na Alemanha. E agora no um para um, né, irmão? Tamo junto, Arapuca está armada. É verdade. Vamos para o jogo. Arapuca está armada. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a torcida do esporte, do Santa, do Nauta. Agradecer a minha família que está aqui. E Deus abençoe cada um de nós. Tamo junto, Marcelinho Paraíba. E está aí o Zé Roberto. Compartilha a live, compartilha pesado. A Arapuca vai começar o bololô. Tamo junto, tamo pegado. Zé Roberto versus o Marcelinho Paraíba. Dávila Zavelino vai autorizar. Autoriza o árbitro. Zé Roberto sob a domina a bola. Zé Roberto, fingiu. Olha Zé Roberto. Crandão, chutou. Diviou para fora. Agora jogou de verdade, meu irmão. Jogou de qualidade. Zé Roberto versus o Marcelinho Paraíba. Valendo o cinturão dos legends. E lá Zé Roberto. Zé Roberto na bola. Cortou. Partiu para o lado. Fugiu. Já pegou com muita tranquilidade o goleiro Paulinho. Por enquanto 0x0 é o jogo Compartilha live, compartilha pesado E lá vem Marcelinho E lá vem Marcelinho Olha Marcelinho, pedalou, cortou Sobrou A torcida já se agita Tamo junto galera Tamo perto Ih, olha o Geraldão aí É Marcelinho Olha o Geraldão, é Marcelinho Cortou pra esquerda, chutou Gol Marcelinho 1x0 é o jogo 1x0 é o jogo E tá aí Zé Roberto Zé Roberto sob o nome da bola Cortou pra esquerda, voltou Compartilha live, compartilha pesado É Arapuca e bololô irmão É Arapuca e bololô Olha Marcelinho Marcelinho grandão Gol Tem toda a canetada ali, deu errado 1 por enquanto 1x0 é o jogo Olha Zé Roberto aí Olha aí Lá vem Marcelinho Marcelinho Por enquanto 1x0 é o jogo Que zoada meu amigo Que zoada É muita zoada É muito bololô É Arapuca É Arapuca É Arapuca Vamos lá Marcelinho paraíba na bola Marcelinho paraíba na bola Marcelinho versus Zé Roberto Marcelinho grandão Finge que vai e volta É o cinturão dos leger É brincadeira não Finge que vai e volta Parte o Marcelinho Corta pra direita Segura ele Marcelinho Pega o goleiro Vale o contra-ataque Zé Roberto Zé Roberto Gol Zé Roberto É o nome dele Que arapuca Meu amigo 1x1 é o jogo Que arapuca E tá aí Marcelinho na bola Marcelinho versus Zé Roberto Olha o Marcelinho Cortou Partiu Olha Zé Roberto Olha Zé Roberto Cara a cara Zé Roberto Zé Roberto Zé Roberto Pega Paulinho Que jogão Que jogão Por enquanto 1x1 Por enquanto 1x1 Teve a oportunidade Ali o Zé Roberto De fazer E vamos lá Compartilha live Compartilha pesado Zé Roberto Na bola Zé Roberto Na bola Zé Roberto Verso Marcelinho Paraíba Zé Roberto Grandão Olha Zé Roberto Fingiu Voltou Marcelinho na marcação É zoado É Arapuca É bololô É a zoada É Arapuca É bololô Olha Zé Roberto Aí Fingiu Voltou Zé Roberto Grandão Olha Zé Cortou para a esquerda Voltou na direita Marcelinho na marcação Fingiu Vai para um lado Vai para o outro Ele é muito habilidoso E muito técnico Opa Ele é muito habilidoso E muito técnico Olha Zé Fingiu Chutou Deu em nada Ainda Zé na bola Zé versus Marcelinho É difícil tomar a bola De Zé Roberto É difícil tomar a bola De Zé Roberto Zé Roberto No um para um Aí irmão Vai para o choque Balança Corta Zé Volta Por enquanto Um a um Um jogo muito estudado Jogo muito estudado É Arapuca Por enquanto Um a um É o jogo Vamos lá Zé Roberto Zé Roberto na bola Alô Vivinho Tamo junto papai Pessoal que está na live Tamo junto Os abençoe É nóis Olha aí Cortou Partiu Marcelinho Iiii Olha Marcelinho Cara a cara Marcelinho Na trave Na trave Rapaz Teve a oportunidade agora Do Marcelinho fazer Compartilha live Compartilha pesado Que jogão Olha Zé Roberto Cortou Zé Roberto Já voltou Com muita qualidade Zé Roberto Zé Roberto Chutou Pega Paulinho Que Arapuca Viu meu amigo Que bololô Que Arapuca Que bololô Não vai de vez Não vai de vez Tem toda a canetada Ali irmão Que zoada Vamos lá Zé Roberto na bola Zé Roberto Verso Marcelinho Paraíba É zoada Zé Roberto Grandão Marcelinho Paraíba Na marcação Olha aí Zé Roberto Dominou Olhou Esperou o melhor momento Ali o goleiro Paulinho Zé Roberto Na bola Por enquanto É 1x1 Irmão Era Puga Bololô Zé Roberto Pelo lado direito O campo Bota pra cima 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 Vamos pro choque Vamos pro choque Quanto tempo dá Quanto tempo dá Quanto tempo dá 1x1 é o jogo 1x1 é o jogo E lá vem Marcelinho Marcelinho vai ser Roberto Balançou Cortou pra direita 2x1 é o jogo 2x1 é o jogo Zé Roberto Zé Roberto Zé Roberto Balançou Chutou Deu errado Marcelinho e Carrinho na lama Viu irmão Marcelinho e Carrinho na lama 2x1 é o jogo É zoada Alô André Galindo Tamo junto papai É nóis Um alô pra MC Leozinho Recife Ordinário Também tá presente Maneirinho Elvis Tocha Tamo junto papai Alô Dadá Tamo junto Tamo pegado Olha aí Batatinha frita 1x2 3x1 Olha Zé Cortou Rapaz Foi pro lado Voltou pro outro Jogo muito estudado E lá vem Marcelinho Marcelinho na bola Marcelinho vai ser Roberto Volta o jogo Sem pressa irmão Volta o jogo sem pressa Marcelinho paraíba E a torcida Ai Marcelinho Ai Marcelinho E lá vem Marcelinho Marcelinho vs Zé Roberto Marcelinho sob o domina a bola Volta Marcelinho Compartilha lá Compartilha pesado É Arapuca É bololou Alô bola Tamo junto Bora É nóis papai Que zoada Vamo meu amigo Vamo lá Vamo voltar pro choque Marcelinho na bola Marcelinho grandão Compartilha lá Compartilha pesado Manda pra 10 amigos Zé Roberto Muito concentrado Olha Marcelinho Bota pra cima Marcelinho Fingiu Voltou Bota pra cima Marcelinho Bota pra cima Marcelinho 2x1 é o jogo 2x1 é o jogo Corre atrás do prejuízo Zé Roberto Corre atrás do prejuízo Zé Roberto Davila tá olhando pro tempo Quanto tempo pensou Quanto tempo pensou Marcelinho 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 tá com graça Marcelinho tá com graça Marcelinho da bola Marcelinho vs Zé Roberto Era a pulca Fingiu Voltou Marcelinho grandão Olha o Marcelinho Marcelinho sob o nome da bola Ele vs Zé Roberto Vai pra um lado Vai pro outro Zé Roberto muito concentrado Cortou pra esquerda Só lembrando que Marcelinho finaliza muito bem Vai daí Vai daí Vai daí Na trave Rapaz Antes do meio campo Rapaz Que finalização Irmão É só o primeiro tempo Papai Parabéns 2x1 é o jogo Eu duro Tem que Ter estratégia Jogando com mestre O maestro Tem uma história incrível A gente não pode brincar Mas eu tô feliz Agora vamos pro segundo tempo Tamo junto Marcelinho paraíba Rapaz Zé Roberto 2x1 é o jogo Por enquanto vai dando Marcelinho Zé Roberto tá ali Conversando com a comissão Por enquanto vai dando Marcelinho 2x1 é o jogo Zé papai 2x1 é o jogo Analisa o primeiro tempo Primeiro tempo difícil É Meu primeiro jogo Num pra um Sentindo um pouco De dificuldade Na questão De momento certo De atacar Defender Estamos ainda Dentro do jogo 2x1 Por Marcelinho Mas eu vou Segundo tempo Empatar e virar o jogo Tamo junto Zé Roberto É nóis papai Que jogão Vamo amigo Que jogão aí Marcelinho paraíba Versus Zé Roberto Tamo junto A torcida A torcida ali A torcida ali É zoada Vamos voltar pro segundo tempo É bololô É bololô Um alô pro esporte da sorte Meu amor MS2 Quina da sorte Um alô pro seu Davi Tamo junto Seu Davi Alô Davi filho Tamo junto papai Batatinha frita 1,2,3 Batatinha passou aqui Tirou umas 100 fotos É batatinha Vai desacostumando Alô Lucas Minha sogra ali Também presente Tamo junto papai Alô irmão Maurício Amo senhor É zoada Deixa eu pegar a palavrinha aqui Amanhã é você Amanhã é você Amanhã é você Amanhã é você Tiaguinho Tudo bom Está muito feliz De estar aqui Brasileiros Muito bom E um para um É o melhor Tamo junto papai E aí papai Tranquilo papai Pai Obrigado mais uma vez Pela oportunidade Cadê meu cinturão pai Que eu ganhei do Amaral Ele tá aqui É E aí papai E aí papai Primeiro Primeiro Ei Dá boladão Amanhã vem com tudo Viu Dá boladão Amanhã vem com tudo Você percebeu Você percebeu que minha torcida Sempre é pra quem marca Torço pra zagueiro Nesse jogo Minha torcida é do Zé Vai começar o segundo tempo E agora minutos e finais Irmão Pra decidir o dono do cinturão Compartilha live Compartilha a pedra Zé Esse um pra um não é brincadeira Não Esse um pra um não é brincadeira Não Zé Roberto sob o nome da bola Pelo lado direito do campo Ele verso o Marcelinho Olha Zé Roberto aí Fingiu Voltou Zé Roberto Balançou Zé Roberto grandão Voltou pra direita Opa Falta 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 Compartilha live Compartilha pesado É zoado Minutos finais Aí irmão Zé Roberto Verso Marcelinho Paraíba Falando o cinturão Dos legend E olha Zé Roberto Balança Cortou Falta Zé Roberto Mais uma vez E tá ali Coloca a proteção Marcelinho Paraíba Falta a marcação Aperta Falta o jogo Falta o jogo Olha Zé Roberto aí Zé Roberto Cortou Gol Gol Goooool Zé Roberto Zé Roberto 2x2 é o jogo Irmão E que jogo Viu E lá vem Marcelinho Marcelinho sobre o domingo da bola Cortou pra direita Que pegada de Rafa Padilha Padilha, só lembrando que Rafael Padilha é goleiro da seleção brasileira de futebol de areia, o goleiro aí do Zé Roberto é goleiro da seleção brasileira de futebol de areia, e lá vem Marcelinho, cortou, Marcelinho, chutou, pega Rafa Padilha, mais uma vez salvando aí o jogo, Rafa Padilha pega duas vezes aí, e aí Zé Roberto, é Madeira irmão, é Madeira, já pediu tempo Zé Roberto pediu tempo, respiração, tá sentindo aí o Zé Roberto, é Madeira, e Marcelinho Paraíba tá ali inteiro, e o Marcelinho Paraíba tá ali inteiro, é irmão, Zé Roberto aí, sentindo aí, vamos voltar pro choque, é um minuto de parada, vamos pro bololo vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar e tá ali Zé Roberto, já pediu a primeira parada do Zé Roberto, e o Marcelinho tá ali inteiro 2x1 é o jogo, vamos embora irmão, 1x1 é Madeira, Zé Roberto sob o nome da bola, Zé Roberto cortou pra esquerda, partiu, olha Zé, olha Zé, chutou, pra fora pra fora, 2x2 é o jogo 2x2 é o jogo, e lá vem Marcelinho, Marcelinho Paraíba sob o nome da bola ele vem ser Roberto, Marcelinho balançou, cortou pra fora, é lá e cá irmão, é lá e cá compartilha a live, compartilha a pesada irmão 2x1, jogo de 2x2, jogadores consagrados Zé Roberto na bola ele vem ser o Marcelinho Paraíba, que jogo meu amigo alô doutor Luiz Marcos, tamo junto papai é nóis, gol, 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 pega Paulinho, olha aí Marcelinho, na bola, na bola é irmão, Carrinho na Loba é Carrinho na Loba que jogão meu amigo, o jogo não para, o jogo não para e lá vem Marcelinho, Marcelinho na bola, Marcelinho vai ser Roberto Cortooool! GOOOOOOOL! Marcelinho! Diretamente da Paraíba, terra de Camaome! 3x2 é o jogo! Que jogão, meu amigo! Que jogão! Olha Zé Roberto aí! Zé Roberto sob o domínio da bola! Por enquanto vai dando Marcelinho! Cortou! Falta! Falta! Vamos voltar, vamos voltar para o choque! Vamos voltar para o choque! E está aí Zé Roberto! Zé Roberto na bola! Zé Roberto sob o grandão! Zé Roberto sob o domínio da bola! Ele e Marcelinho! Olha aí! Zé Roberto! Grandão! Cortou para a esquerda! Falta Marcelinho! Marcelinho mais uma vez! Marcelinho é Guerreiro irmão! Olha Marcelinho! Marcelinho é Carrinho na lama! Por enquanto 3x2 é o jogo irmão! É! Olha! Pouca é bololou! Compartida! Ficou a partida pesada! Marcelinho! 3x2 por enquanto vai dando Marcelinho! Diretamente da Paraíba! Terra de Cabaome! Um alô para minha Paraíba! Quanto tempo dá? Quanto tempo pessoal? Marcelinho! Vamos lá! Marcelinho na bola! Marcelinho vai Zé Roberto! Tira Zé Roberto! Vamos lá para o choque! Marcelinho grandão! E está aí Marcelinho! Vai para o choque mais uma vez! Marcelinho! Cortou para a esquerda! Partiu! Chudou! Para fora! Ele tem um chute muito potente irmão! Finaliza muito bem! E lá fez Zé Roberto! Zé Roberto grandão! Balançou! Cortou! Se pega Paulinho! Que pegada do goleiro Paulinho! Eu estou vivenciando isso irmão! Eu estou vivenciando isso! Zé Roberto versus Marcelinho Paraíba! Que honra! Que honra! Zé Roberto na bola! Zé Roberto grandão! Cortou! Volta Zé Roberto! Marcelinho Paraíba na marcação! É Arapuca irmão! É Arapuca! Olha Zé! Vigiu! Voltou! Zé! Balança! Marcelinho! Balança mais uma vez! Perna esquerda Zé! Olha o goleiro Paulinho ali muito concentrado! É brincadeira não! Balança! Bota para cima! Olha Zé! Cortou! Volta Zé! Já tentou dali o corte! Já atumou com muita qualidade irmão! Tempo técnico! Está nos minutos finais irmão! Minutos finais! Vamos ver o que vai acontecer! Minutos finais! Tempo técnico aí! Tempo técnico! Vamos lá! Está aí o Zé Roberto! É madeira irmão! Um para um não é brincadeira não! Um para um é o jogo mais traiçoeiro do mundo! Exige de tudo! Parte física! Ataque! Marcação! Finalização! O Zé Roberto desafiou qualquer um do Brasil! E o Marcelinho Paraíba está aí! É Arapuca! É Arapuca! Vamos lá! Marcelinho na bola! Rebololô! Rebololô! Vamos lá! Minutos finais! Minutos finais! Marcelinho sobredomina a bola! Marcelinho Grandão! Volta Marcelinho! Marcelinho na bola! Vai para o lado, vai para o outro! Vai para o lado, vai para o outro! Marcelinho na bola! Marcelinho Grandão! Olha Marcelinho! Cortou! Volta Marcelinho! É Arapuca irmão! É Bololô! 3x2 para Marcelinho! 3x2 é o jogo! Cortou! Segura ele! Segura ele! Olha o gol! Pega! Pega! Rafa! E lá fizer! E lá fizer! E lá fizer! Que pegar! Dá-lhe o gol! 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 Tira! Marcelinho! Que jogou! Que jogou! Chutou! Pega, Paulinho! Que jogou, meu amigo! Que jogou! Não pode pedir mais tempo! Ambos, cada um pediu os tempos de um minuto! E agora é na raça, irmão! E agora é na raça! Marcelinho na bola! Rapaz! E a torcida! Ai Marcelinho! O Geraldão em peso! Ai Marcelinho! Ai Marcelinho! Marcelinho na bola! Cortou! Volta Marcelinho! Zé Roberto na marcação! É brincadeira não, irmão! Compartilha live! Compartilha pesado! Olha Marcelinho aí! Vai pro lado, vai pro outro! Vai pro lado, vai pro outro! Quanto tempo dá, filha? Corra atrás do prejuízo, Zé! Corra atrás do prejuízo, Zé! Por enquanto vai dando Marcelinho! Corra atrás do prejuízo, Zé! Corra atrás do prejuízo, Zé! É brincadeira não, irmão! Que jogo, meu amigo! Olha Marcelinho! Cortou! Volta Marcelinho! Corra atrás do prejuízo, Zé! Corra atrás do prejuízo! E tá aí Marcelinho! Marcelinho! Balança! Cortou! Volta Zé! Já dominou com muita qualidade! Segurando! Segurando! Quanto tempo dá, filha? Quanto tempo dá, filha? Aaaaaa! Acabou! Marcelinho! Paraíba é o novo dono do cinturão! Marcelinho! Paraíba! é o novo dono do cinturão! O pessoal de João Pessoa aí que veio! Da moral aí a Marcelinho! Tem que respeitar, viu? Tem que respeitar! Jogou muito Marcelinho! Jogou muito Marcelinho! Rapaz! Eu falei! E ele disse que não ia já não! Amanhã é você, viu? Amanhã é você, valendo o cinturão! Amanhã é você! 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 Toda vez na hora do jogo grande! Ii! Mas eu acerto os joguinhos! Mas jogo de se coroar! Eu erro! Mas eu quero dizer! Não vou contra Marcelinho mais nunca! Ah rapaz! É zoada! Eita aí o Marcelinho! Vai cumprimentar aí o Zé Roberto! Zé irmão, deixa eu pegar uma palavrinha aqui! Que jogo, meu amigo! Que espetáculo, viu? Parabéns! Tamo junto, irmão! Boa Ney! Primeiramente quero te parabenizar porque você foi o... Foi o cara, o idealizador desse projeto! Dando a oportunidade de... De o... O governo do estado poder reformar uma... Um patrimônio como esse! Trazendo interação pra uma cidade que é gigante! Pra crianças que através da modalidade um pra um Pode sonhar e... De quem sabe ser um jogador de futebol Ou se tornar um cidadão Pai de família, honesto E hoje... O um pra um me tirou da minha zona de conforto! Vindo pra uma modalidade... Que pra mim... É... Primeira vez que eu jogo! Marcelinho jogou... É... A seletiva, né? Jogou o primeiro jogo! É... Pegou a manha do jogo, a estratégia! É... Hoje... Pra mim foi uma experiência nova! Vim aprender, aprendi muito! Com um monstro que é o Marcelinho! É... Tenho que respeitar a sua história! É um cara que saiu... Da sua zona de conforto também! Se preparou... Pra mostrar pros ex-jogadores... Que é possível se manter em forma! E pra novas mentalidades... É... Modalidades como um pra um! E quem sabe a gente traz pra essa... Pra esse grande evento... Novos ex-atletas! Marcelinho! Parabéns! Se preparou! Venceu! Deu o melhor! E... Marcelo! Pode se preparar! Que... Na próxima... Eu vou estar melhor... Do que agora! Parabéns pra você, meu velho! Um abraço pra todos que esteve presente! Obrigado! Esporte da sorte! Meu amor! Valeu, Zé! Quanta humildade, irmão!